Na presença de todos os nossos amigos e familiares mais queridos, gostaria de lhe deixar essa singela mensagem com um único e simples objetivo, a gratidão. Muito obrigado, do fundo do meu coração, por me aceitar como eu sou, por me incentivar em minhas ideias e projetos, pelos elogios, paciência, mas acima de tudo por quem você é. Quando me perguntam quando começamos a namorar, falo que foi desde o dia que nós conhecemos, porque sou sua desde a primeira vez que você me viu. Assim você chegou, sem espaço para dúvidas. E assim começa a nossa linda história, com tantos quilômetros de aperto no peito, tantos ônibus com tchauzinhos doídos, esperando pelo nosso próximo encontro. Tchau. 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 Isso é um exemplo para mim e para muitos outros. Conta comigo, para sempre, para tudo o que você precisar. Eu te amo. Pedro, eu te amo. Parece pouco para expressar a felicidade, a plenitude, o aconchego que eu sinto nos seus braços. Eu prometo sonhar os seus sonhos, te cuidar, te mimar, constituir uma família com os filhos que Deus nos abençoar. Eu te amo. É você, é você, é você, é você. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.